7 rãs mais letais do mundo Número 7. Dendrobot Extinctorius. O terceiro maior sapo dos mais venenosos, com aproximadamente 5 centímetros. Ele usa o veneno para a autodefesa e pode vir em várias cores e padrões diferentes. O que é realmente único sobre o tingimento desse animal é o modo de como algumas tribos indígenas da Guiana usam. Os sujeitos massageiam a pele de papagaios jovens com o sapo e o efeito de sua toxina faz com que as pernas dos pássaros cresçam em cores diferentes. Número 6. Opaga Estrionica. Rana cocô e o venenoso zarlequim anfíbio, estriônica ou paga, é uma espécie de anfíbio encontrada em florestas tropicais úmidas. É uma espécie muito marcante pela sua grande cor, geralmente com manchas cor de laranja ou amarelo, vermelho, branco ou azul, brilhante preto, castanho ou azul. A pele é lisa e abundantemente providos com glândulas que produzem veneno. Se grega uma substância viscosa e avenenoso quando submetidas ao estresse. Número 5. Opaga Granulifera. É uma espécie de rã da família Dendrobatidae. O seu habitat natural é o bosque úmido tropical, subtropical. Suas cores brilhantes são uma advertência para aqueles que tentam alimentar sobre ele. Suas costas e pernas são de cor laranja, enquanto o seu ventre, suas pernas traseiras e a parte inferior do foreleg são verdes ou verde azulada. Na área de Quiepos, Costa Rica, essa espécie tem uma cor verde azeitona. Número 4. Pilobates bicolor. Essa espécie, apresenta uma mudança de cor ontogenético, juvenis são marrom escuro para cor preta, com duas bandas torçolateral amarelada. Como as rãs atingem a maturidade, as listras dorsolateral desaparecem, e as rãs se tornam mais coloridas. Em contraste, o padrão de listras de luz em fundo escuro é retido na idade adulta. O dorso e as laterais são um dourado uniforme amarelo ou laranja, bem como a superfície dorsal do braço superior e coxa. Número 3. Dendrobates oratus. Nas distintas populações pode-se encontrar a maior variedade de cores. Podem ser de fundo todo preto, castanho, azul ou verde. As costas e as extremidades estão cobertas de linhas. As manchas podem ser verdes, azuis, cinzento metalizado, castanho ou até branco. Na parte ocidental da Costa Rica existem indivíduos completamente negros. São rãs de eunas e de comportamento essencialmente terrestre. Os machos definem territórios fixos. Número 2. Dendrobates leocomeros. Esta rã tem quatro variações de cores até agora descobertas. As costas e as extremidades estão cobertas de manchas pretas ou castanhas e o fundo costuma ser amarelo, cor de laranja ou verde. A coloração com manchas castanhas fundo amarelo ou manchas pretas e fundo verde são variações difíceis de se encontrar, apesar de já se comercializar. São rãs de eunas, de comportamento terrestre mas também trepador. Os machos definem territórios fixos. Número 1. Pilobates terribilis. É uma das criaturas mais venenosas que existem neste planeta. O veneno alcaloide desta rã, causa parada respiratória imediata e um único adulto tem homobatracotoxina suficiente para matar 100 pessoas. O veneno alcaloide provém de insetos venenosos que fazem parte de sua dieta. Isso explica porque ao longo do tempo em cativeiro, perde lentamente seu veneno. A criatura que transmite os alcaloides assassinos para rã é um besouro da família Meliridai. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.